Olá pessoas incríveis na internet, opa Eu sou a Karen Bachini E eu acho que eu voltei Bom, eu não posso garantir que eu voltei, a gente só vai saber se eu voltei ou não Se eu voltar E continuar, mas hoje eu tava me sentindo Bem, o suficiente, confiante pra gravar Feliz, e é isso que importa Bom, o que aconteceu? Tive basicamente um surto O meu psiquiatra O doutor Guido, ele costumou falar que A gente é um celular e a gente tem Uma bateria, né, e aí quando seu celular Ele desliga todo Nossa, agora eu não sei se quem me disse se foi o doutor Guido Ou se foi a Valéria na querapeuta Um deles dois, que os dois cuidaram muito bem de mim Me disse que quando a gente tem O celular, e aí a bateria acaba A gente deixa zerar, a gente sempre lê, né Chegando 50, 30, 10% a gente recarrega Quando ele chega no zero Você não consegue ligar ele na hora Tem que dar um tempinho de recarga nele, né Uns 10 minutinhos pra ele poder ligar de novo E foi isso que aconteceu comigo Teve uma época na vida, aí no final do ano, Black Friday Que eu trabalhei tanto, 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 tanto Que o meu celular foi lá pra 10%, 10%, 5% E a bateria acabou E aí eu não conseguia recarregar e ligar ele de novo Porque eu precisava de um tempo pra recarregar E aí eu espero que esse tempo tenha passado Porque eu quero voltar a trabalhar E fazer maquiagens E fazer coisas legais de novo Bom, o vídeo de hoje é um vídeo que eu queria muito fazer Que é textura de palhetinhas da Sailor Moon Ó Bom, eu não sei se vocês sabem Mas essa palheta aqui foi um outro trauma na minha vida Porque eu queria muito, muito, muito Comprar essa palheta Aí eu comprei ela na pré-venda Depois de um dia tortuoso no site da Colourpop Tentando clicar de qualquer jeito pra comprar Consegui comprar Nossa, esse dia eu até chorei Porque eu não conseguia comprar essa coleção Gente, foi horrível Aí consegui comprar Não tudo, só algumas coisas Porque esgotou Daí eu mandei lá pra casa da Jéssica Da minha querida princesseira E ela mandou pra mim pra Itália Nisso eu tive que sair correndo da Itália E o pacote chegou na Itália Não tinha ninguém pra receber E ele se perdeu pelo correio Até hoje vocês me perguntam Carinha, aquele pacote cheio de maquiagem Que tinha um monte de maquiagem legal E a da Sailor Moon Espero que alguém na Itália esteja aproveitando ele bastante Porque a gente não tem notícias dele Então eu comprei A Colourpop relançou essa coleção da Sailor Moon E aí sim eu consegui comprar de novo E consegui mandar entregar aqui Que eu tô comprando com a Lu Aquele da Necessaire não faz mais Maquiagens, né? Então agora eu estou comprando com a Lu Eu já vou colocar uma lente aqui Porque se for pra dar errado Já vai dar errado aonde? Aqui, ó Aquela lente de lua Que é a coisa mais linda do mundo Essa É Ah, ela tá aqui, ó Eu falei Ué, sumiu a lente Meu olho comeu Eu tava com fome Não A lente ainda tá aqui Eu milagrosamente De algum jeito Aprendi a colocar a lente Eu acho que eu fui abduzida E a pessoa que tomou meu corpo Ela sabe por lente Estou de lente Eu acho essa lente muito Sailor Moon Porque ela tem uma luinha Não sei se dá pra ver Depois eu ajeito ela Que ela tem uma lua Aqui, tá vendo? Ó A mola de galáxia Quem usa essas lentes? Claramente apenas Karen Bukini Bom Vamos de base Primer Eu vou usar o meu Pure Canvas Xelalá da Laura Mercier Como primer Eu já tô com o rosto hidratadinho Mas eu não faço ideia De como a maquiagem vai se comportar No meu rosto Porque faz tanto tempo Que eu não me maquio E tipo assim Ai, gente Eu também dei vários moles No cuidado com a pele Minha pele tá horrorosa Tá precisando de quê? De uma depilação Jesus Cristo Meu Deus A minha pele precisa muito Ser depilada Alô, depilador online Mentira Eu vou raspar ela depois Com aquele dermaplanner Que eu uso Mas faz tanto tempo Eu até tirei um pouco Da sobrancelha outro dia Porque tava parecendo um matagal Mas Nossa Olha aqui Onde o meu pelo nasce Ao invés de nascer Na sobrancelha Não nasce No meio Da pálpebra Tô até com uns ligadinhos aqui Que a base da Nars Não cobria Vocês ignorem Bom Eu vou de base da Nars Porque eu acho que funciona Pelo que eu me lembro Tô um pouco perdida Não sei mais me maquiar, gente Então a maquiagem de hoje Ela vai ter que ser simples Poderia ganhar um concurso de arte Com essa maquiagem Que eu acabei de fazer Conceituada Nossa, gente Eu tinha esquecido Quão boa essa base era Só falta dar uma depilada aqui Na câmera 4K Parece muito espelhinho Por isso que eu depilo Mas ao vivo Não parece tanto assim, não Mas, nossa Quando eu olho aqui No visor eu falo Gente, é cara Bom Corretivo Eu vou usar O da La La Mercier E o pó Eu vou de Chanel Pele pronta Vamos abrir a palheta de sombras Então Da Secura Da Sailor Moon Nós temos essas cores aqui Pra trabalhar São cores bem bonitas Eu gostei bastante desse rosa Aqui, roxo Sei lá Esse amarelo também Só não sei como é Que cor eu vou usar aqui Gostei desse amarelo Ele é um amarelo Que tem um brilho dentro Gente Por que não fizeram Por que fizeste isso? Por que fizeste isso? Por que não fizeste um amarelo? Será? Tinha que ter um amarelo, né? Achei um pouco usado Sei lá o que eu vou fazer aqui Faz tão tempo que eu não me maquio Que eu não sei nem mais se eu sei usar o pincel Bom, pra garantir que eu vou saber usar o pincel Eu vou começar por essa cor aqui Que é tipo aquela cor de côncavo, né? Que eu gosto de passar aqui no côncavo E vamos sem primer, né? Lembrando que as cores da Colourpop Elas são mais macias Costumam ser, né? Macias Esfarelentes, ó Já caiu um pouquinho aqui Mais pigmentadas Eu não sei o que eu vou fazer muito bem aqui no olho Tem duas cores aqui também Que tão me atraindo Essas duas Eu faço em cima roxo E daí embaixo essa cor Não sei se eu tô absolutamente criativa hoje Deixa eu fazer minha sobrancelha Ok, eu não tenho grandes planos Mas eu vou começar com essa cor aqui Que eu realmente achei muito bonita Esse de nós aí, ó E eu vou colocar ele aqui E eu acho que vai ter que rolar um cut crease aqui Pra as cores mais claras elas aparecerem ali dentro Daí Eu acho que eu já vou pegar essa daqui, ó Ou será que eu ponho ela depois do cut? Eu vou pôr ela depois do cut Então Será que a gente é ousadão Faz um cut tipo amarelo? Acho que pode ser, né? Nunca fizemos Pode ser que dê ruim Mas aí qualquer coisa eu falo Ai, gente, é que eu não tava bem E aí a gente ignora Ele não é bem amarelo Ele é salmãozinho, ó Nossa, tipo, ficou muito bonito com essa cor Agora vamos ver o que eu posso pôr aqui em cima Pra ficar lindo e maravilhoso Eu vou começar com essa cor mais clarinha aqui Só no centrinho aqui Vai ter saindo um pouquinho aqui do cut Ela quer iluminada ali no centro Daí depois Eu acho que eu vou vir com essa Essa daqui, ó Que nem uma sombra que eu tava planejando usar Mas que eu acho que vai ficar bonito aqui Nesse cut que a gente fez Olha, ela é bem bonita Ela é meio salmão Com um brilhinho E bem da cor do fundo Que a gente usou ali E aí, depois dela Nossa, essa é muito bonita Então, primeiro eu vou pegar Um monte de decisões Essa daqui E aí eu vou vir construindo aqui, ó Do... De fora pra dentro Pra fazer a transição E aí, agora eu vou pegar aquele rosinho aqui Bonito que eu gostei E vou botar ele aqui Gostei Vamos dar um close aqui Ó Eu usei muitos pincéis molinhos, né Então caiu bastante sujeirinho aqui O olho ficou assim Eu achei que ficou bem bonito Que ele mesmo tendo um cut Ele não tá aquele olho marcado, né Dei uma varredinha A maior parte das coisas foi embora Ainda ficou alguma coisinha ali sujinha Mas... Uma vida que serve Aí, ali embaixo Eu vou usar o amarelo Porque eu quero usar o amarelo E aí, ó O amarelo Pera, primeiro Deixa eu passar o amarelo Aqui dos dois lados Agora eu vou pegar aquele roxinho aqui, ó E eu vou Esfumar ele no amarelo Pra ficar assim Eu curti De lápis Poderia usar o amarelão, né Será? Tem esse da Colourpop Acho que talvez um mais beijinho Esse aqui, ó Que chama Extra Frosting Também é da Colourpop Daí, ó Eu desci bastante lápis Pra gente dar aquela impressão de olho De anime Vamos ver se vai dar ou não Máscara Eu vou usar essa aqui Da Cat Von D E aí, eu vou passar ela Só aqui na... Na pontinha Eu não fui com ela Até lá no início do cílio, sabe Passei só do meio pra baixo Hum, peguei Acho que eu não sei mais passar máscara Acho que eu nunca soube Na verdade Vou por cílios postiços Eu já volto E aí eu tenho esses negócios de nail art Que eu comprei no... Aí, eu queria colar um no meio da minha testa Porque quando as garotas estão transformadas Elas têm uma fitinha aqui, né E aí eu pensei Ah, se eu conseguisse colar esse negócio Ia ficar tão legal Só que ele é muito pesado Então eu passei 6kg de cola Esperei secar Será que eu vou conseguir? É Não sei se teria que ter sido aqui É, né, Karen? A cola ficou Mas acho que teria que ser Mais pra cima, né Ou pior que eu não consegui ver Se tinha ficado bom ali em cima Tudo bem Vamos te passar mais cola Limpar essa daqui Nossa, ficou um monte de cola Parece que é craca Não é Ou é Enquanto aquela ali seca Eu vou ajeitar a testa Vamos ver se pega Aí faltou um negócio aqui Desenhado, né Será que eu faço? Ai, o risco de sair merda É muito alto Ai, mas foda Tá Sei lá, vou usar um rosinha assim Eu devia ter feito ao contrário, né Mas eu não sabia que eu ia estar fazendo isso aqui Nesse minuto Ficou conceitual, assim Se você fez faculdade de cinema Ou de artes Você tá tipo Nossa, ficou muito da hora Agora se você não fez Você tá tipo Nossa, Karen Por que faz isso? Nem eu sei Eu acho que eu gostei Ficou meio estranho Mas bom O que veio primeiro? A cagada ou a cagada? Foi a Karen Não sei Um não ficou muito reto Ah, vamos fingir que era pra deixar assim Só porque eu queria usar esse negócio de unha Tá Deixa pra lá Vamos pular essa parte Não vamos colar mais nada na cara não Daí tem os blushes, né Eu comprei dois Eu comprei esse daqui Nossa, esse negócio na testa ficou nada a ver E eu comprei esse daqui Que é mate O da gata e o do gata É, talvez eu tire esse negócio na minha testa Eu não sei o que eu tava pensando Vou passar glitter Acho que piorou E se eu passar blush? O que é isso? Só vamos tirar Minha volta não podia ser perfeita, né? Agora sim tá bonito Eu tentei me transformar E aí eu transformei direitinho na cagada Que é nosso super-herói favorito Nossa, isso aqui já vai virar uma meleca Porque eu já sentei Já passei camadas e camadas Passei cola Já passei tudo aqui Daí você fala Nossa, a Karen tava melhor com a faixa Já tirei a bata Vamos de blush Eu vou usar esse aqui que é mate Eu vou usar um pincel bem levinho Porque o meu objetivo é passar esse blush na cara toda Inclusive ali na testa E eu mandei tudo pra casa da comprando com a Lu Só que eu comprei muita coisa E aí ela teve que dividir em duas caixas, né? Uma dessas caixas O governo brasileiro mandou de volta pra casa dela Falando que tava faltando algum dado E aí ela vai ter que me enviar de novo E aí eu só tenho metade da coleção Mas eu tinha os iluminadores Os batons Enfim Eu vou usar esse coisa aqui da Tom Ford Que é o 01 Guilty Glow Eu não queria muito marcado, não Pra não tirar o... O coisa da bochecha, né? E de boca Vamos de quê? Ai, vamos de um negócio coreano Esse aqui, ó Lip Tint Nossa, é muito escuro Tá, dá E aí eu vou botar um gloss Hum, esse aqui, ó White Cherry da Love Crime Então Sailor Moon Ai, a gente tá pronta O que que eu achei? Gente, os produtos da Color Pop são muito bons Eles realmente tem uma qualidade muito boa Eu achei que a sombra ficou muito bonita Tipo, a sombra brilhosa deles é impecável Parece um espelho Tipo assim, uma das muito bonitas Assim, realmente Ela vai te dar um resultado bonito Deixa eu ver se eles estão colados bem Depois eu faço foto Close do olho, tá tudo cagado Realmente eu achei que me deu um efeito muito bonito Ela é uma paleta que é muito amigável pra iniciantes Então se você não tem muito... Ai, eu não sei lidar com maquiagem Não sei esfumar essas sombras super poderosas Essas paletas da Color Pop, elas são realmente amigáveis Uma coisa que eu gostei muito, muito, muito Foi desse blush aqui Que é o blush mate Eu achei ele, nossa, impecável Ele me deu uma esfumada ali Perfeita, sabe? Não manchou Muito bom mesmo Gostei muito dele E eu também gostei muito da paleta Essa paleta é parecida com muita coisa que eu já tenho na minha coleção Mas sinceramente ela vai continuar na minha coleção Primeiro porque a Sailor Moon Ai, é o poder da lua E segundo porque ela é realmente uma paleta muito boa Além dela ser fácil de usar As cores são muito bonitas Então fiquei muito satisfeita com essa maquiagem Um bom comeback pra mim Bom, esse é o look Eu espero que vocês tenham gostado E a gente se vê no próximo vídeo Um beijo E até lá